Olá, Ginhos e Gênias! Tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixona. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Eugênia Silva No capítulo 142, segunda-feira, 1º de fevereiro, Antônio visita Marina e descobre que ela viajou com Saúl e não sabe nada de Jerônimo. Josefina telefona para Roberta e Germano ouve boa parte da conversa sem que ela perceba. Antônio visita Renata na mansão dos Monterrubio e conta que Jerônimo não fugiu com Marina. Renata liga na fazenda e pede que Carlos vá até a delegação para denunciar o desaparecimento do marido. Pois ela acha que Marina não está com ele. Augusto conta o plano que realizou para que todos pensassem que Jerônimo realmente abandonou Renata. Enquanto isso, dona Sabina, que há muitos tempos salvou a vida de Maltilde, está fazendo o possível para que Jerônimo recupere a consciência. Renata decide falar com Marina e a mulher confessa que Jerônimo nunca questionou seu amor por ela. Por isso, os dois decidem aliar-se para encontrar Jerônimo. Gonçalo manda o detetive particular a Tijuana para que descubra o paradeiro de Jerônimo. Porém, é Roberta quem alerta do Nante para que saiba que sua irmã já sabe a verdade. Querem saber mais sobre a novela Quando Me Apaixono? Então, confiram a seguir! No capítulo 143, terça-feira, 2 de fevereiro. Regina e Renata se aproximam muito, levando em consideração a difícil situação que as duas vivem após o desaparecimento de Linhares. Enquanto Inês pede a Regina para falar com Gonçalo, que tira sua dúvida sobre uma foto que Josefina deu a Soberon. Marina foi ao hospital perguntar sobre Saúl e o doutor Escalante confirma que o homem continua viciado em jogos de azar. Por outro lado, Inês conversa com Isidro para convencê-lo a contar à amiga a verdade sobre sua filha, enquanto Germano diz à esposa que vai viajar e que não pode levá-la. Carlos e Lázaro permitem que Aníbal fique na fazenda, enquanto Jerônimo aparece. Padre Severino conta para Karina e seu marido que Álvaro lhe contou sobre a morte de Ezequiel. Jerônimo reage e Sabina consegue ouvir os nomes de Lázaro e Matilde. No capítulo 144, quarta-feira, 3 de fevereiro, Roberta e Germano viajam para Vale de Bravo, sem saber que Honório, Adriana e Matias decidem segui-los para desvendar seu romance. Regina chega na casa de Inês com Constança e na companhia de Antônio e Isidro, eles confirmam que Roberta não é filha de Regina, já que as impressões da sertinal de nascimento não coincidem com as da jovem e que, pelo contrário, quem coincide é realmente filha dela, é Renata. Marina e Renata encontram o hotel onde Saul está hospedado, por isso decidem viajar juntas para Las Vegas, para que o homem explique o ocorrido. Porém, Marina confessa a Renata que poderia ter sido Augusto, já que eles, em algum ponto, propôs que eles juntassem forças para separá-los. Aníbal conta a Carlos o que sabe sobre Augusto e eles decidem olhar o computador de Augusto na Cruz do Amor para obter todas as informações. No capítulo 145, quinta-feira, 4 de fevereiro, Aníbal consegue entrar no computador do pai, enquanto Renata e Marina conseguiam localizar Saul, que, embora a princípio quisesse fugir, acabou confessando qual era o plano pelo qual Augusto do Nantes o contratou. Roberta passa a noite no apartamento de Germano com a mãe, porém, ao sair, encontra o policial que, na companhia de Honório e Gonçalo, está procurando por Josefina. Alisson vai com Karina e o namorado ao médico, porque ela quer acabar com seu problema alimentar. Enquanto Carlos se despede de sua ex-namorada Priscila e agradece a jovem por tê-lo ajudado com um vinho. Roberta conversa com Regina e a faz acreditar que se apaixonou profundamente por Germano, enquanto sua mãe finge que a perdoa. No capítulo 146, sexta-feira, 5 de fevereiro, Gonçalo e Regina decidem contar a verdade a Renata enquanto jantam num restaurante. Por isso, a jovem não consegue acreditar mais nas... Por isso, a jovem não consegue acreditar, mas mostra grande alegria e tranquilidade ao saber que não é filha de Josefina, mas sim de Regina. Adriano decide falar com Selena, que fica para falar com a irmã de Roberta para confirmar que Augusto do Nantes é amante de sua irmã. Germano chega ao apartamento de surpresa e encontra Josefina, por isso, a mulher finge ser amiga de Roberta. Enquanto isso, Selena desmascara a ex-amiga e Renata não consegue acreditar. Por sua vez, o investigador particular ordena a prisão de Augusto e Saúl, enquanto Carlos e Lázaro chegam a Sabina e reconhece Jerônimo. Então, Renata fala com o marido ao telefone e ele reage. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho